Eita que hoje o trabalho foi trabalhoso demais! Eu falei pra você, trabalhar na roça é coisa pra homem! Ah, vai! Cuidado, sou! Que foi? Cuidado com a merda! Mas isso aí não é merda não, sou! Você é! Não é! Será possível que nem de merda você entende? É merda sim! Não é! Mas você é teimoso demais! Você sabe que eu não me convenço fácil! Olha só, tem aparência de merda, formato de merda, maciez de merda, cheiro de merda, até gosto de merda essa merda tem! Deixa eu ver esse negócio! E não é que é merda mesmo? Não falei? Ainda bem que nós não pisou! Essa foi por pouco, sou! E aí E aí E aí E aí